Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais, nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças a sua suspensão independente nas quatro rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas um litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel.